Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal, hoje trago mais um vídeo divertido Eu vou tapar os olhos com isto, que eu vou, vai ter aqui coisas dentro e eu vou usar isto para tapar os olhos Para tentar adivinhar o que é que tem aqui dentro Então vamos lá tapar os olhos Isto acho que é café Neste 1 Sim, acho que é Neste 1 também Neste 1 Isto é Neste 1 Isto acho que é açúcar Açúcar Você tem 2 e próxima tracinha A roça O que é isto? O que é isto? Plisticina Mas ói Ah Ah Acho que já está aí Não, não Quem já fez isso? Está muito errado Um ovo? Ai, eu nem vou falar não Aqui vou eu, Mario Tá, isso pode ser o que que as pessoas pensaram Aqueles coisitos que eu não sei qual é o nome Calma aí Acho que é o que Chaves de penda Olha aí, só mais uma matita aqui Não sei, vou para o segundo Isso é neste turno, já estava à espera disso Ah, tá frio Isto é o que? Já, já encontrei o que que é Que é chupo Não é? E chegamos ao fim do vídeo Gostaram? Então estou à espera de que? Deixe like Inscreva-se no meu canal aqui em baixo E acivem o sininho Para ver todos os meus vídeos que eu vou fazer Até a próxima Beijo Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON